Faça simples e bem feito. Fala líder, seja bem-vindo, aqui é o Júnior Souza, com uma sacada de liderança. E o vídeo de hoje ou de amanhã vai ser de boné, beleza? Sábado e domingo eu dou uma moral pra mim, eu gosto de usar boné. Por que eu falei fazer simples e bem feito? Eu levei meus filhos pra catequese e na volta um amigo mandou uma mensagem avisando que estava inaugurando uma loja que se chama Empória do Ovo. Caramba, sabia que o André, chama André Moril, sabia que o André trabalhava com produtos veterinários para aves. E sabia que ele tinha uma granja. Mas daí, o que será que o André vai montar um Empória do Ovo? Pensei, ele vai montar alguma coisa ligada, tecnologia de granja, produtos veterinários, essas coisas todas. Cheguei lá, pra minha surpresa, ele montou uma loja pra vender ovo. Só que aí eu pensei, caramba, o ovo é um negócio muito simples, o ovo é um negócio muito comum, mas tem uma diversidade de variedade, de tecnologia. Por que um ovo tem a gema amarela? Por que o ovo tem a gema mais clara? Por que, o que faz com a clara do ovo? E aí ele fez um omelete, já serviu meu filho, minha filha, eu também comi um omelete, e aí já tinha ovo disso, ovo daquilo. E de repente, ele, que é todo técnico, começou a falar de uma forma muito simples. De uma forma que as pessoas que entravam ali na loja, que só queriam comprar ovo, de repente tinha uma informação, e o produto disponível pra ela ver, provar e levar em toda essa diversidade. O mais interessante disso tudo é que a loja que ele montou, até parabéns, André, sua ideia foi muito legal. A sua criatividade pra montar a sua loja foi muito legal. A mesa pra fazer uma ilha de produtos é uma bobina de cabo, então aquela bobina virou a mesa e a ilha ao mesmo tempo pra expor produtos. Do lado ele colocou aproveitamento de paletes, ele colocou os ovos ali, e de repente ele foi mostrando dentro da simplicidade de um ovo, toda a complexidade de uma proteína, da importância, do porquê, do como, o que fazer, como aproveitar melhor todo o ovo. E aí você tá pensando, mas o Júnior, o ovo é só quebrar e fritar. Não, dá pra você aproveitar a casca que é rica em cálcio, dá pra você aproveitar só a gema, a clara do ovo, que ela tem 80% de proteína. Uau, caramba, eu fiquei muito louco ali. O que era pra ser uma visita de 15 minutos virou uma visita de quase 40 minutos. Qual é o insight que eu tive de um líder? Muitas vezes o líder, ele diz o seguinte, assim que eu terminar meu MBA, eu vou estar pronto pra ser um líder. Assim que eu terminar meu doutorado, eu vou estar pronto pra ser um líder. Assim que eu for promovido, eu vou ser um líder. Assim que eu estiver à frente de um projeto muito grande, eu serei um líder. E muitas vezes a simplicidade do seu dia a dia, do seu conhecimento. O André Moril trabalha com granja, ele convive com granja desde os 12 anos de idade. Ele sabe daquilo ali, a simplicidade que ele usou pra mostrar de todos os elementos de um ovo, foi muito rico. ou seja, qual é a sua experiência? A simplicidade da sua experiência? E às vezes você está pensando, Júnior, eu quero me tornar um líder, sim, mas eu nunca tive experiência. Cara, você já ajudou o seu bairro? Você já participou de um grupo de oração? Já participou da sua igreja? Você já ajudou a montar um grupo? Você já ajudou? Sei lá, cara, qual é o seu hobby? Você anda de bike? Você tem um grupo de pessoas que andam de bike? Você tem uma experiência. E por mais simples que seja a sua experiência, pode enriquecer a experiência do outro e fazer com que a outra pessoa entre em ação. Eu venho recebendo alguns comentários. Ontem eu fiz um vídeo na academia. E tudo que o Edgar, meu amigo, falou ontem faz muito sentido. As pessoas, elas estão fora de forma e ficam procrastinando pra entrar em forma. Mas quando você entra e retoma a sua atividade, tudo que você precisa pra entrar em ação já está em você. Seja simples e objetivo. O simples é muito rico. Entre em ação. Compartilhe com as pessoas a sua experiência. Falando em compartilhar a sua experiência, aqui embaixo tem meu e-mail. Eu venho recebendo alguns e-mails de líderes que querem se desenvolver. Eu tô compartilhando em alguns vídeos e respondendo alguns e-mails. Manda seu e-mail também. Pode deixar seu comentário aqui embaixo. Muito obrigado, Kelly, pelo comentário que você tem deixado. Elielson, que deixou seu comentário. Isso é muito rico. São os primeiros comentários. Muito obrigado. Vocês fazem parte de uma história muito importante pra mim. Vai lá no Facebook, vídeo novo. Curte lá. Marque o nome das pessoas, dos líderes, que você acredita que esse conteúdo é importante. E eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais. E aí Obrigado.